Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na USE STORES, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Vai, mano, tô sem voz, é. Reféu começa! Jerão, cama pro cima! E é rap nacional, rap nacional, respeito pela rua é o princípio fundamental. Isso é rap nacional, rap nacional, respeito pela rua é o princípio fundamental. Aê, uou, 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 uou. Aê. Ó, cê sabe que agora a rima aqui vai simples e ela destaca. De tanto que eu bato na sua cara, depois de hoje vai ficar cheio de marca. Sabe que assim que se der é, parceiro, que eu sigo nessa sessão. Tô vendo que cê tá com a prata, não leva a plata, pagou de chorão. Então, tá ligado que assim que eu vou seguindo, vou fazendo a rima boa que assim já constou. Independente que no final dessas contas eu que sou o champião. E se você fica falando que não, cê sabe que o talento agora é singelo. Eu que virei o champião, você ficou chorão que tá louco de cogumelo. Só que aí, tá ligado mesmo, que as ideias que agora não vai ter um tapete. Eu tô vendo que a sua marca é da sopa, isso aqui você vai deslizar, mas que sabonete. Porque a rima aqui vai ser simples, cê sabe que agora eu não engano. Não, Mario, pra mim você é o tari, sabonete zoado sempre cai pelo cano. E aê! Joga, 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 joga. Basta ele, vem. Basta ele, vem. Basta ele, vem. Yo, 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 yo. Cê falou que eu sou champignon, só que não faz poesia. Sabe, Rafael, hoje você não vai ter nem uma reveria. Eu faço o seu champignon, chorão, só que você não faz a poesia. Eu sou chorão, vou riverulena. Quando cê morrer, geral te esquece no outro dia. Mano, vamo ver quem foi mais historial, você é o maluco. Eu sou o chorão protagonista, você é o cara mais chorão do grupo. Eu tem diferença entre nós aqui na estrutura. Eu sou chorão só no nome, o Rafael é chorão, nas rimas e também na sua postura. Cê falou que vai ficar uma marca na minha cara, só que eu que rimo a beça. Vai ficar uma marca na minha cara, só que eu sou abençoado e escolhido. É a marca da promessa. Ei, papai. Barulho para as rimas de Reféu. Mel. 1 a 0 Mel, certo? E aí, molecote? Recomece, filho. Geral que a mão pra cima. Vem, 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 vem. Tira o meu mano? Vai, vai de novo, agora, agora, vai. Quero ver matar ele. Ei, 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 ei. Quero ver matar ele. Ei, 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 ei. Quero ver matar ele. Ei, 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 ei. Já que o beat é, plateia pra plateia, vamos fazer assim. A plateia joga pra plateia e a porrada é de MC pra MC. Vamos ver quem mata no fim. Cê falou que já me ganhou? Vamos falar. Se o passado alterasse o presente, mano, hoje é que eu nem deveria estar. Sabe que, mano, agora eu cheguei pra representar outra cidade. Mano, posso tá na sua city, só que eu cheguei aqui na humildade. Na última vez você ganhou, realmente é Reféu. E, de novo, só que cê tem que entender que o ditado do futebol é o seguinte, de virada é mais gostoso. Ei, vem comigo, mano. Tô passando energia pra geral. Enquanto você não conseguiu encaixar uma rima nesse instrumental. Olô! Ei, ei, ei. Tigo no B.O. Ei, ei. Tigo no B.O. Ei, tigo no B.O. Ei, tigo no B.O. Ei, tigo no B.O. Mata ele. Ei, ei. Você falou que eu ganhei a outra. Isso mesmo não engana ninguém. Eu ganhei a última, eu ganhei a de penúltima e eu ganhei a outra também. Ó, então cê sabe, parceiro, que eu vou seguindo aqui nessa batida. De viroso é, mas gostoso. Vai ter que ganhar umas quatro seguidas. Ó, enquanto isso vai acontecer. Sabe que o reza todo vai ser assim. Você é a marca da promessa. Tô achando que sua marca é de cair. Então você vai caindo na sua rima. Cê sabe que agora as ideias, acredite. Sua postura é a marca de cair. Se fudeu que você caiu no conto da Lilith. Ó, sabe que não é legal? Que agora eu vou no instrumental. Que no fim das suas pontas nasceram da terra. Mas você que não vai morrer igual. Porque sabe que assim tá pesado, parceiro? Olha que agora é com um bep. Eu rampo a sua costela e falo. Esta sim é a promessa do rap. Ai, 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 ai. Assista em Sobrenatural, capítulo 59 da terceira temporada. Tô falando um monte de merda. Cala a boca. Cala a boca. Nem moja, nem moja, nem moja, nem moja. Nem mana. Esse aí é o personagem do Crowley. Geralca, mão pra cima. Só quem viu o homem de ferro morrer no final, viu a negra? Tirou a mão pra cima aí, boa. Tchau. Ó, que eu falei de Lilith. Cê lembra que agora de novo que eu vou citar. É de Lilith. Cê tem que falar o nome perfeito de Deus pra poder se salvar. Enquanto você não fala essa pinta. Cê tá ligado que agora eu sou desmundo. Hoje não fala você gaguejou e depois eu que te escondo no submundo. Mano, tenho que falar o nome de Deus? Então vou falar aqui perante de você. Jesus, Yeshua, Buda, Lá e Emanjá. Qual? Pode escolher. Mano, tá ligado que agora eu sou desmundo. Mano, pra todo mundo isso é união. E você não vai conseguir ganhar a batalha puxando o seu fundamentozinho de religião. Pelo nome de Jeová. Nessa que eu puxo o gatilho. Explore o nome de Deus. Jesus não é o Deus. Jesus é o Filho. E não te ser lutado. E agora eu te quebro aqui nesse momento. É Jesus que é o Filho Luz. E agora você perdeu na carta de nascimento. Ah, Jesus pode ser o Filho. Só que eu represento todos os sofredor. O que eu sabe é Jesus foi Deus que desceu na terra pra poder ter com os trabalhador. Agora cê sabe, mano, que eu tô fazendo conhecimento. Se você não sabe o fundamento. Então não queira puxar os dez mandamentos. É, pra puxar os dez mandamentos. Então agora que eu vou falar. Um dos mandamentos é no mate. E o outro é você não roubar. Sabe por que que eu falo de roubar? Que nessas ideias cê não custou. Porque pra mim cê ladrão de varal. Tá vindo querer pagar de pregador. Eu sou tipo brilho. Cê não viu? Cê não viu? Eu não sou o pregador. Até porque se o mendigo me falasse com a palavra do pastor. Até o mendigo eu daria mais valor. Sabe por que malvo o mendigo do que o pastor? Porque eu represento o Rafa Braga e Marielle. Porque o pastor fala daquilo que eu não vi. E o mendigo fala daquilo que ele sofreu na pele. O mendigo falou do pastor. O pregador não segurou no momento. Ah, rima o pregador não segurou. Depois a desculpa falar que foi o vento. Oh, sabe que assim tá bacana parceira as ideias que nunca reprova. É o mendigo, o som de mendigo que eu falo referência de roupa nova. Ah, minha roupa nova. Seu pra gastar? Então eu acompanho agora o instrumental. Sabe quando começou o racismo? Quando o céu fica preto e você tira a roupa do varal. Ah, sabe o que é 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 o que é. Palmas pra essa batalha! Cê é louco, tio. Mano, parabéns aí aos dois MCs, mano. Infelizmente é só o que vai pra final. Finalmente rima. Barulho para as rimas de Refão. Não! 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 Segundo finalista da noite, quebra da invencibilidade do Refão. Palmas pro Refão que venceu três batalhas seguidas aí, família. Se tornando novamente o maior campeão da aldeia. Foi difícil, né, você hoje? Vai, você perdeu! Mas é isso, a gente tem me saído, me sentindo que saiu um pouco bem, um pouco seguro no trap, tá chegando até a semifinal. Pra mim rimando no trap é a maior conquista, tá ligado? Aí, família, satisfação, e quem me zoava no trap vai segurar que eu vou me prender essa porra, cê está tudo fodido. Tamo junto, família, é nóis! Gang, gang, bro! Depois cê me devolve meu óculos. Já chamou na requisita, hein!